Mano, se liga nesse servidor survival que você precisa conhecer. E eu não poderia estar falando de outro, a não ser o Redicente. Um servidor survival com uma textura personalizada incrível, que vai adicionar vários detalhes e melhorar muito a sua experiência no servidor. E pra você tá começando a jogar aqui no servidor, basta você entrar usando o IP que vai tá aí na descrição. E o melhor de tudo é que o servidor suporta Minecraft Badrock, Java, sendo pirata ou original. Tudo isso desde a versão 1.8 até a mais recente, sendo 1.21. Porém, se você quiser jogar o Minecraft Survival com essa textura, e garantir a melhor experiência, você precisa entrar com o Minecraft na versão 1.16 pra cima. Porque se você entrar com uma versão abaixo disso, você não vai conseguir usar a textura. Mas enfim, agora que eu acabei de entrar no servidor, a gente tem a Warp de tutorial. E é aqui que você pode aprender tudo sobre o servidor. Desde informações básicas, como os comandos principais, e até mesmo como funciona o sistema e algumas funções. Mano, acabei de chegar aqui no spawn. E cara, se liga só nessa armadura exclusiva da coleção Templária. Essa é uma armadura exclusiva e rara da temporada Feudal. Na qual você só pode tá conseguindo ela durante essa temporada. E depois que a temporada acabar, acabou, mano. Você nunca mais vai conseguir ela. E mano, se liga nos detalhes dessa armadura. Mano, olha esse escudo, cara. A textura que ele tem, véi. Mano, olha essa espada. Ela chega a brilhar... Ela tá brilhando, mano. Olha isso aqui que da hora, cara. Mano, essa textura desse servidor é muito bem feita. Cara, os detalhes estão impecáveis. Cara, aproveitando que eu tô falando da textura, se liga naquele scoreboard ali, mano. Como ele é muito bem feito ali pra gente ver nosso perfil, nosso saldo, o cache, o ping. E também a informação de qual mundo que a gente tá, mano. Fora que ele também tem até uma barra de níveis, véi. Mano, se liga como é bem feito os menus do servidor. Esse aqui é o menu do passe. O menu de cache, mano. Tudo separadinho, bonitinho aqui as coisas. E até o menu de torneio. Mano, é totalmente organizado, cara. Olha só. Mano, eu vim até aqui na Barro Arp Museu pra ver as armaduras das temporadas passadas. E cara, tem muita armadura da hora aqui. Porém, elas são totalmente raras. Porque elas foram de temporadas passadas. E apenas quem jogou na época tem elas. O que torna elas exclusivas. E mano, se liga nas opções de mundo que a gente tem aqui no servidor. Dando barra mundos, a gente tem quatro opções de mundo para serem jogados. Como o mundo Oreo, o qual tem características especiais. Como o mundo personalizado e novos mobs diferenciados. O mundo Refuge, o qual também tem mundos personalizados. Porém, o PVP é ligado. Então, toma cuidado quando estiver jogando nesse. O mundo Vanilla que... Bom, o nome já diz, né? Ele é normal. Ele é Vanilla. E o mundo mais louco de todos. O mundo Siena. O qual o mapa é simplesmente um mapa mundial. Igual o da vida real. Então, cada mundo vai te dar uma experiência única. Além dele ter características próprias. Como dar boost para farms. Ou maiores ganhos de XP de MCMMO. E bom, rapaziada. Eu tô até aqui no mundo Oreo, mano. Cara, se liga nessa geração de mapa. Isso aqui não foi player que construiu. Isso aqui é literalmente geração natural. Como é que é um bioma de flores? Tem várias decorações de flores, mano. E bom, eu quero estar fazendo uma coisinha aqui pra você que tá assistindo esse vídeo. Como vocês podem ver, mano. Eu tô com um tanquinho aqui, mano. Ó meu tanquinho, velho. Cadar armadura. Ô, louco. Nive trincado. Projetinho 2024. Vazou. Mas enfim, o que eu tava dizendo, mano. Eu quero fazer um presente pra você que tá vendo esse vídeo até aqui. E é o seguinte. Eu vim até pra uma área nova aqui do mapa. Do mundo Orion. E o que eu quero estar fazendo é fazer a minha casinha. Ah, Nive. Mas por que você quer fazer uma casinha? O presente não era pra gente? Era. E ainda vai ser. Confia em mim. Mas o motivo principal que eu quero estar fazendo minha casinha primeiro é pra me dar uma explorada aqui no mundo Orion e vocês poderem ver como que é a geração desse mapa. E também que o lugar que eu usar pra fazer a minha casa vai ser um lugar que eu vou estar colocando algum desses itens aqui que eu tenho no meu inventário atualmente que são esses da coleção feudal. E o primeiro que chegar nas coordenadas e achar a minha casa vai levar tudo. Olha que presentão que eu tô dando pra vocês. No caso, pra você que conseguiu pegar os itens primeiro. E, cara, eu tava dando uma olhada nos encantamentos dessas ferramentas. Mano, esse machado aqui tem eficiência 6, fortuna 5, remendo, sharpening 7 e durabilidade 6. Fora que ele é tipo um item ultra raro. Eu também vou ter uma pá. Mano, se liga nos encantamentos dessa pá olha a velocidade que ela quebra as coisas. Mano, é instant mine em qualquer bloco de terra, velho. Olha isso aqui. Muito rápido. Mas, enfim, eu não quero fazer uma casinha na superfície porque eu não quero que qualquer pessoa encontre. E eu acabei de ver que tem esse buraco aqui. Então deixa eu lançar uma meligia de teia. E, olha, já passaram por aqui, hein? Vou aproveitar e vou usar essa minha picareta de netherite que eu consegui lá nas caixas. E, mano, é uma picareta removedora de spawner. Mano, a pessoa que encontrar essa minha base escondida aqui vai literalmente ganhar uma picareta pra remover spawner, velho. A pessoa já vai ficar totalmente roubada aqui no servidor, cara. Enfim, deixa eu dar uma maquiada aqui nessa caverna, tá ligado? Pra as pessoas baterem o olho e não acharem que, tipo, não tá natural isso aqui, velho. Cara, na moral, se falar que aquilo ali não tá natural, vocês estão com inveja do meu buraco, hein, velho? Porque, mano, tipo, velho, a pessoa que estiver andando daqui nunca vai imaginar que tem um buraco ali que é uma casa. Só que se alguém vir olhando daqui já dá uma suspeita, tá? Dá pra ver que tem um buraco ali. Mas, mano, na moral, esse buraquinho ficou muito bom, cara. Até deixei, tipo, um pedaço aqui pra pessoa olhar adianto. Ah, só tem um carvão ali. Nem vou entrar. No caso, acho que eu nem vou deixar carvão porque vai que a pessoa tá precisando de carvão. Pronto, a pessoa não vai ver nada aqui. Agora, eu só tenho que abrir um buraco aqui, mano, porque se alguém quiser utilizar de primeira base vai até poder porque eu já vou deixar esse aqui mega aberto. Bora lançar uma bancada de trabalho e também já bora tentar lançar uma porta porque com isso agora a gente tem literalmente uma porta que eu acho que se eu colocar luz aqui dentro eu acho que na teoria é pra não sair luz, né? Deixa eu ver. Mas o pior é que eu acho que sai luz sim, mano. A porta não consegue segurar, ó lá. Tá vendo que agora tá escuro? Ó, escuro. Claro, tá vendo? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma luz aqui porém quando eu for embora eu tampo. Tá vendo? Que aí a luz não sai. Então você, mano, vai ter que quebrar essa pedra aqui pra conseguir entrar na minha base secreta. E pronto. Até fiz aqui minha proteçãozinha toda já, já até deu uma decorada. Eu só não posso trocar todas as paredes porque, ó, se eu cavar pra cá já começa a vazar lá pra fora, tá ligado? Inclusive já tá de noite, mano. Inclusive, ó, se liga só. Se eu não deixar nenhuma iluminação ó, fica desse jeito aqui. Agora se eu colocar uma tocha, por exemplo, bem na boca da porta mesmo ó como que ilumina, velho. Eu vou... Eu acho que eu vou deixar só uma tochinha ali no canto e acabou, tá ligado? Porque aí ilumina mas não ilumina tanto, tá ligado? Aí não tem risco de spawnar um creeper e quem vem aqui ser explodido. Mas enfim, ó, vou tirar minha armadurinha aqui, ó. Eu só não vou ter o peitoral não tive sorte, então, meu, você só vai ter que tentar conseguir um peitoral pra fechar esse set. Vou tá colocando esse bãozinho aqui, ó. Capacete, calça, bota, pá templária, a vara de pesca templária, o machado templário, 60 maçãs douradas encantada, o escudo templário, vou deixar a picareta removedora de spawner, essa espada mítica e o machado mítico. Deixar três diamantes, né? Porque eu sou humilde. Toma um pouco de carvão também. Pronto. Acho que esse kitzinho aqui tá bem definido. Daí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar um bloco de pedra em cima do baú e vou tapar esse espaço aqui com uma madeira de pinheiro. Daí quando você encontrar esse meu buraco aqui, o que você vai precisar fazer é simples. Você vai ter que entrar nesse buraco aqui, abrir essa porta, quebrar esse bloco aqui daqui, ó. A porta tá aqui, fechada. Na esquerda, você quebra esse bloco, quebra essa pedra aqui e o baú vai estar embaixo dela. Só que como são itens muitos raros, eu vou deixar um pouquinho mais difícil pra você encontrar. Ah, spawnou um bicho pra me atacar. Meu Deus, deixa eu fugir porque eu não posso morrer senão eu perco as coordenadas daqui. Mas, ó, eu tô perto do bioma de cogumelo colorido aqui. Tem esse buraco cheio de teia e algumas coordenadas são essas que estão aparecendo na tela aí. Algumas estão borradas, então boa sorte pra descobrir que lugar é esse. Vem aqui pro mundo Orion, entra no servidor da rede Scent e explora pra encontrar esses itens mega raros. Enquanto isso, mano, eu tô fazendo parkour pra fugir dos bichos porque, mano, eu não quero ir de base, cara, eu não quero morrer. Olha o lugar que eu tô e boa sorte pra encontrar os itens. E se você encontrou, comenta aí, mano, pra eu estar sabendo se alguém conseguiu encontrar esses itens. Então eu vim até aqui no mundo Orion pra mostrar algumas criaturas que você pode estar encontrando aqui dentro do servidor, mano. E aí, os bichos já estão querendo me atacar aqui, mano. Esses bichos aqui, se eu não me engano, eles são feitos de madeira. E, mano, os bichos é bravo, tá? E, cara, isso aqui me surpreende muito porque isso aqui é textura, cara, não é mod, isso aí. Isso aqui eu não vou ficar perto deles, não. Vai que eles me dão hit kill, eu vou fugir daqui. E, mano, se liga só no mundo Siena. Cara, é simplesmente um mapa mundial. Se eu quiser morar no Brasil, eu posso, mas também se eu quiser morar... ... Morar no Japão, eu também posso. E, cara, isso aqui é simplesmente surreal. Imagina só você começar a jogar agora no servidor e, sei lá, aqui no Japão você construir a cidade de Tóquio. Mano, ia ser loucura, mas ia ser da hora. E, cara, uma coisa bem legal aqui do servidor é que os caras têm pets. Sim, se você vir aqui e der barra pets, você vai ter várias opções de pets, como, por exemplo, essa moto futurística que, mano, você sumou numa moto e você pode estar subindo nela e sair dirigindo, cara, pra explorar o mapa. Olha isso. E o legal de tudo é que ela é muito rápida, velho. Olha isso aqui, mano. É bem melhor do que ficar correndo. Ou quem sabe, mano, você pode até voar dentro de uma nave alienígena. Mano, olha isso aqui, cara. Mano, eu sou literalmente um alienígena agora, velho, andando pelo mapa, velho, dando tirinho de laser enquanto voo. Ó a casa do humano. Mano, eu não vou quebrar a casa do humano. Eu não sou tão mal assim, não. E caso você não seja muito fã de pet pra você estar montando, se liga nesse aqui, meu parceiro. Mano, a gente tem literalmente o Among Us com a gente. Na moral, esse aqui é meu favoritinho, cara. Eu vou até dar um nome pra ele. O nome dele vai ser Jeremy, mano. Eu gosto do nome Jeremy. Eu gosto de você, Jeremy. Você é legal, você é uma mongo. Cara, além de todas essas coisas incríveis que eu acabei de mostrar pra vocês, o servidor ainda tem vários eventos. Como spliff, sumô, campo minado e vários outros. Porém, tem um evento incrível que é o rumble. O qual a gente simplesmente vem parar no morro da tapioca. O qual a gente vai ter que fazer uma trocação sincera com todo mundo que tá aqui. E, mano, se liga na arma que eu acabei de ganhar. Uma fama, velho. E, mano, olha essa textura aqui. Eu corro. A arminha vem pro meu peito, velho. Olha isso aqui que da hora, velho. Ela atira, tem todos os efeitos sonoros e também tem até efeito de recarregar. Mano, isso aqui é muito animadinho, bem feito, cara. Cê é louco? Mas, enfim, tá pra começar o evento e eu vou fazer a melhor trocação possível aqui. Mano, será que eu consigo sobreviver nisso aqui? Eu acho que não tem muita gente. Mano, eu já vou começar a subir aqui o morro da tapioca, tá ligado? E, mano, os caras tão me seguindo ferrou. Os caras vão me caçar. Não! Ah, eu vou ser focado. Eu já tô vendo. Corre, eu tenho que me esconder. Eu acho um lugar pra me esconder. Pronto, eu vou ficar aqui dentro aqui, ó. Fecha a porta. Acabou, eu vou ficar aqui dentro aqui, ó. Deixa eu ver. Ó o cara ali embaixo ali, ó. Ó, ó. Mete pipoca nele ali, Toma. Ai, acabou a bala. Nossa, ele tá com 10 de vida. Ai, 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 nossa, eu já fui de base. É, eu acho que minha mira é meio torta, mano. Não consegui garantir a trocação sincera não, mas, mano, eu gostei muito do morro da tapioca. O servidor também possui o sistema de caixas, o qual você pode estar testando a sua sorte de conseguir itens exclusivos. O servidor também possui o sistema de liga, que são torneios que você pode estar participando para ganhar dinheiro de verdade aqui dentro do servidor. E caso você queira aprender mais sobre o servidor, os caras tem até o wiki. E usando o barra wiki, você pode estar acessando esse site e pode aprender qualquer detalhezinho sobre o servidor. E se você ainda quer mais, mano, os caras também tem servidor do Discord. E é por lá que você também pode ficar por dentro de muitas novidades e de atualizações futuras aqui do Redicente. Tudo isso além de você também poder acompanhar o jornal do servidor. Sim, os caras fazem o jornal cobrindo todas as novidades e informações do servidor. Então não perca mais tempo e corra. E entra aqui no servidor da Redicente e comece a jogar agora, que eu te garanto que a diversão é garantida.